Bom dia, meninos e meninos. Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês um vídeo novo de passo a passo. Não, 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 gente. Ó, quero compartilhar com vocês, ó. Minha plaquinha, gente, que chegou hoje. Tô tão emocionada. Ó, eu vou, eu quero compartilhar junto com vocês esse momentinho. Um momentinho, não, um momentão, né? Deixa eu ir bem devagarzinho, que é pra não... Eu quero agradecer a todos vocês, gente, imensamente. Pela audiência, pela companhia. Ai, gente, tô nervosa. Tô tentando achar aqui onde quer. Ai, Jesus. Ó, uma mensagenzinha do YouTube, que eu vou ler depois, porque tá tudo em inglês. Um cartãozinho. E... Ai, que linda! Ai, gente, eu sou besta. Poxa. Ó, que linda, gente. Ó. Marcelo Henriquez, pelos 100 mil inscritos. Arrumou uma mula bem foca pra colocar ela, né, gente? Obrigada, obrigada. Fica com quem comigo sempre. Você vê que toda vez que eu falo aquela história do... Se inscreva, aperta o sininho pro nosso canal crescer. Ó, cresceu. E espero que cresça cada dia a mais e que vocês estejam sempre comigo. E é isso. Até a próxima, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.